Com um elenco recheado de grandes atores, a próxima novela das sete, que substituirá Quanto Mais Vida Melhor, já tem nome e data definida para estrear na telinha. Cara e Coragem é uma novela escrita por Cláudia Souto, a mesma autora de Pega Pega, e está prevista para ir ao ar no dia 30 de maio de 2022, com a promessa de ser uma das melhores novelas do horário das sete já produzidas pela Rede Globo. Confirmados no elenco, Paulo Oliveira e Marcelo Cerrado serão os protagonistas da novela, nos papéis de Patti e Moa, atuando como dublês publicitários. Recentemente em suas redes sociais, Paulo Oliveira divulgou sua transformação para Viver Patti, e prometeu que a personagem ficará marcada na vida dos telespectadores. Também fazendo parte do elenco, Carmo Dalla Vecca fará o papel de Alfredo, marido de Patti, que cuida de todas as tarefas domésticas enquanto a esposa trabalha fora. Já Thaís Araújo também estará de volta ao horário das sete, e viverá duas personagens ao mesmo tempo. A atriz interpretará Clarice e Anitta, que apesar de não se conhecerem, terão suas vidas ligadas ao longo da história. Clarice é uma empresária rica de muito sucesso, que misteriosamente acabará sendo assassinada. Já Anitta, que não tem nenhuma ligação com a empresária, é uma maçoterapeuta, e por ser sósia de Clarice, acabará tendo a sua imagem ligada ao crime. Com a morte de sua filha, Marta Guzmão, interpretada pela atriz Cláudia de Moura, se verá obrigada a retornar ao Brasil para assumir a empresa de Clarice. Viúva e dona de uma empresa siderúrgica, Marta também é mãe de Leonardo, que será interpretado pelo ator Icaro Silva. E para ficar por dentro de todas as novidades sobre a próxima novela Cara e Coragem, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Pat e Moa, ao longo da trama, acabam tendo seus caminhos cruzados com o assassinato de Clarice. E após serem demitidos de uma produtora, os dois decidem abrir a própria agência de dublês. Além de trabalhar como dublê, Moa também encara a vida de pai solteiro. E muito apaixonado, o personagem fará de tudo para ver a felicidade de seu filho Chiquinho. A trama Cara e Coragem também contará com a presença dos atores Rafael Logan, Vitória Bon e André Luiz Fraban, interpretando os personagens Ítalo, Lou e Rico. Os três também serão dublês, que farão parte da agência de Pat e Moa. Mesmo ainda sem ter seus personagens divulgados, a trama contará com a presença de atores como Dirigida por Natália Grimberg, a próxima novela das sete possuirá 197 capítulos. Sendo a novela mais longa da emissora, desde Ti-ti-ti, novela escrita por Jorge Fernando, que foi ao ar em 2010 com 209 capítulos. Após a pandemia, Cara e Coragem será a primeira novela a regressar com o esquema normal de gravações da Rede Globo, e deve estrear com pelo menos 50 capítulos gravados. Em fevereiro deste ano, Paolo Oliveira e Marcelo Cerrado foram flagrados em Grumari, no Rio de Janeiro, durante a gravação de uma das cenas da novela. E além da Cidade Maravilhosa, a trama também contará com o cenário da cidade de Lagoa Santa, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, me conta aí nos comentários, o que você acha de ter Paolo Oliveira e Thaís Araújo como as protagonistas da próxima novela das sete? E pra ficar por dentro de Cara e Coragem, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí